E aí, chegamos. Eu falei que ia demorar duas horas, mas acabou demorando só uma hora. E aí, esse aqui é o nosso acampamento. Ixi, tá meio escuro. Essas são as camas, a gente tá dormindo lá no último beliche aqui, assim. Esse é o resto da galera. Agora são... 5 horas da tarde. E a gente vai dar um tibum no rio que tem aqui embaixo. É bem bonito, vou lá filmar também. E... é... Tá bem cansativo. Amanhã vai ser um longo dia, que a gente vai voltar até o início. Isso que é meio ruim, que é um... Você sabe, é um caminho, mesmo caminho dia de volta. Então você sabe tudo que você já andou. Então é meio bad. Mas eu acredito que vai ser mais descida, porque a gente subiu pra cacete no início. Então... E aí... E aí... E aí... A gente... Aí...